Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Começando mais uma gameplay aqui no canal e hoje tá vendo o nosso querido e famoso GTA, só que não é o GTA seco não, é o GTA sandas, já deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal se você não é inscrito e é nóis galera, tamo junto, cês são foda. Novo fogo, vamos lá que vai dar, vou gostar, mas não vai ser City, vamos ver se andas né. Aeroporto Liberty City. Olha o gráfico desse jogo. Meu Deus. Parece que não tem som. Nossa, eu fui preso cara, o que que eu fiz errado? Não sei. Eu tô louco, velho. Ah, o que é isso? Vou pegar com propina, velho. O que é isso? 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 O que é isso, Carl? Nada. Eu moro em Liberty City agora. Eu estou seco. Legit. Não, você nunca foi seco, Carl. O que temos aqui? O que é isso? Isso é um arma, Oficial Pulaski, que foi usado para assinar um policial não 10 minutos atrás. Oficial Pindleberry. Um homem bom, eu posso dizer. Você trabalha rápido, cara. Você sabe que eu só me saquei. É uma coisa boa que nós encontremos você. E levou o arma de roubamento. Isso não é meu arma. Não me enganxate, Carl. Não me enganxate, Carl. Não me enganxate, Carl. O que você quer por mim agora? Quando nós queremos você, nós lutarmos. No meio tempo, não tenta me enganxate mais os direitos dos policiales. Vocês não me deixam aqui? Esse país é barato. Eu pensei que você disse que você era inocente, Carl. Você não vai. Esse é o carro 58. Eu vejo você em torno. Como um dono, Carl. Oficial Pindleberry está abaixo. Vamos lá. meu Deus. Meu Deus. Beleza, tem uma casa ali. Opa, vai se breca Tem uma casa aqui Custa 10 mil dólares Carinho E aí, cara, beleza? Só tô dando uma volta de bicicleta Não posso faltar dinheiro Ó, ó, ó Ó, ó, ó As caninas Caramba, eu acho que nem sangue ter que Opa Nossa, velho, onde é que eu tô, mano? Só tô com 350 dólares É isso, bate mesmo Tá, mas beleza Nossa, mano, faz tempo que eu não jogo isso daqui Vou ter só essa casa aqui mesmo Estou me iluando, né? Ó, sai daí Que eu vou roubar esse carro Sai, sai daí Não tô no lugar pra ir, pô Não tô no lugar pra ir, pô Porque tá difícil Não sei, a gente tem que ir Ui, cara Olha o fio Beleza Ó, louco É o bichão mesmo, hein, doido Vamos ver se eu consigo subir esse morrer Não, não consigo Ó, o louco desse carro aqui É ruim pra cacete, velho Cê tá maluco Calma aí Calma aí Que eu ainda vou sair daqui Ainda vou sair daqui Calma Bora vai Aê Uma casa aqui perto Deixa eu ver se dá Não, eu acho que era um Casa de prazeres Opa Opa Opa, se acolta aí Não, não é essa casa aqui Não parece ser tão casa Dez mil Puta Que me pariu, velho Nossa, mano Não encontro uma casa Boa aqui, velho Cê é louco Nem no bairro mais pobre Pensa que você ia comprar uma casa É tão caro que é Cê é louco Vai fazer uns bicos aí Porque tá feio o negócio Não dá pra comprar carro Não dá pra comprar nada Ah, vai, vai, vai Bozena pra outro Ah, bozena pra outro Rato mesmo Tô nível At least it was Before I fucked Every dang up Nossa, não tem casa aqui pra vender Olha aí, velho Olha isso Opa Tá lá Olha aí, mano Opa Comecei bem Mano, se a pessoa vai achar uma casa Só isso que eu preciso Uma casa Mano, dez mil dólares Não tem onde, velho Onde eu vou conseguir uma casa, mano? Não tem onde, velho Não tem onde, velho Essa casa tinha um tete da porra, velho Tá nois Nossa, mano Não encontra nenhum lugar aqui, velho Que isso, mano Não encontra um lugar, velho Que isso, mano Eita noice! Foi um acidente! Eita! Virou carro legal agora! Vai, 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 vai! Eita! Desculpa aí! Cara, não tem um lugar pra... Eita! Não tem um lugar aqui, mano! Pra achar um lugar aqui! Mano, você é louco! Olha que tem casa aqui! Aqui tem uma casa! Oh, caramba! Ih! Essa daqui deve ser caro pra caramba! 10 mil! Mano, mas onde eu vou conseguir dinheiro, velho? Cara, é pior que eu não sei onde eu vou conseguir dinheiro, mano! Meu jogo tá travando pra variar! Pra não ter placa de vídeo aqui no computador, né? Mas... Bom, gente! Eu não sei pra onde ir, velho! Eu não tenho casa, mano! A casa custa 10 mil! Só tem 350 dólares, velho! Eu nem sei pra onde começar aqui, mano! Eu não sei pra onde ir, mano! Eu não sei onde ter missão, porque primeiro eu tenho que conseguir uma casa! E eu não tenho nem dinheiro nem pra casa pra começar! Não diga! Digo! Que coisa! Olha a merda aqui! Não tem nada, velho! Como é que eu vou fazer alguma coisa assim? Eu não sei pra mim! Nossa senhora, pior que eu não sei aonde vou ter que ir Tô batendo mesmo, sai da frente Matei um cara aí, sai daí Não, aqui não dá Caramba, peraí Caramba, peraí Caramba que o carro explodiu Explodiu Tá de boa Tá, mas beleza Consegui um colete aqui Eu não sei pra onde eu tenho que ir Pelo amor de Deus Vou roubar um carro Peraí filho Corra Ô filho Vou roubar um carro aí Pelo amor de Deus Tô perdendo demais não Tô perdendo demais não Voilà Olha Não é possível que aqui não tenha uma casa. Menos de mil dólares, pelo amor de deus, vai ter que ter, espero que tenha achado, espero que tenha achado essa maldita casa. Só se forçando aqui, porque não é possível, vamos achar uma casa que deixa eu comprar, não é possível. Ah, mano, 10 mil, velho. Mano, como é que eu vou melhorar as coisas aqui, velho? Não sei pra onde ir. Beleza, deixa a sugestão aí pro próximo vídeo, vai o que eu vou ter que fazer aqui, mano, porque eu não sei o que eu vou ter que fazer aqui. Primeiro que eu tenho que conseguir uma casa, só que eu preciso de dinheiro, só que eu não tenho nem missão pra fazer, cara. Então eu não sei o que eu vou ter que fazer aqui, velho. Beleza? Deixa o seu like e compartilha... Eita, nóis! Morreu! Aqui, morreu ali. Deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal se você não é inscrito, beleza? Até mais, falou e tchau, galera. Tamo junto e é nóis!